Tela branca, contexto preto. Movimento Down. Mais movimento de ação e inovação social. Coronavírus. Atenção para todos. Primeira edição. Rio de Janeiro 2021. Apoio. Ministério da Saúde. Fiocruz. Fundação Oswaldo Cruz. Parceria Ampliar. Realização Movimento Down. Mais movimento de ação e inovação social. Uma mulher branca com cabelos e olhos escuros. Os cabelos longos estão presos. Veste-busa preta com marca Movimento Down. Mais ampliar. Calça legging azul e tênis cinza. Está em ambiente com carpete cinza, parede de fundo de madeira que tem apoiado os itens de atividades esportivas. Como cones, bolas, placas de EVA, halteres e outros. À direita, parede de vidro que permite a entrada de luz natural. À esquerda, parte de mesa redonda de madeira com pés de metal e cadeira branca estampada com bolas coloridas. Oiê, bora ampliar. Esse treino de hoje, ele é super legal. Sério, para duas coisas. O primeiro é para fazer antes de qualquer outro treino dessa websérie e preparar o seu corpo já para a próxima sessão, que vem com tudo. Ele também é um super treino para começar a trabalhar com resistência à carga respiratória. Bora lá? Estou pronta. E você? A gente vai começar girando os ombros. Os dois ombros. Inspira e solta o ar. Inspira e solta o ar. E bora. Bem delícia, bem gostoso. Mais um pouquinho. Só o ombro agora. E eu quero ele bem grande. Leva ele lá perto da orelha. Bem grande. Leva os contornos lá atrás. Pode até girar um pouquinho o seu tronco. Bora para o ombro? Já começou. E grande. Ai, que delícia! Isso. Perceba bem o seu corpo se movimentando. Mais um tiquinho. Braço no meio do corpo. Sobe para o ombro. Aproxima e afasta. Aproxima e afasta. Aproxima. Inspira. Mantenha o ritmo. Venha comigo. Não acelere o movimento. Vem comigo. Isso é importante. Bora aqui. Foco na pro. Afasta, aproximou. Afasta, aproximou. Afasta, aproximou. Parou. Abriu. Para cá e para lá. Para dentro e para fora. Isso mesmo. Ai, bem grande. Estende esse braço. Estende. 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 Isso. Está gostoso? Está aquecendo? Está tirando a perrugem? Está caindo a craca? Ah, é para cima. Ai, que gostoso. E vai, vai, vai. Cruza esse braço em cima da cabeça. Cruza, cruza, cruza. Lá no alto. Tudo bem aí? Tudo bem. Bora. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Só um braço. Para cima, para baixo. Para cima, para baixo. Leve esse cotovelo lá atrás. Subiu. Desceu. Pega a força e puxa. Lá em cima e puxa. Sobe. E força. Sobe. Bora, galera. Bora. Solta o ar e troca o braço para cima. Inspira e solta o ar. Inspira e solta o ar. Sobe, desce. Sobe, desce. Sobe, desce. Sobe, desce. Para cima, para baixo. Para cima, para baixo. E os dois braços agora. Sobe, braço, braço. Para cima, puxou. Para cima, puxou. Para cima, puxou. E sobe, desce. Sobe, desce. Sobe. E vai. Não me deixa. Não me deixa. E vai. Galera, vamos começar agora a colocar um pouquinho mais o nosso corpo no movimento. E sobe. Vai. Pega lá do lado e joga lá para cima. Vai. Para cima, para o lado, para cima, para o lado. Bora. Para cima, para o lado, para cima, para o lado, para cima, para o lado. Que delícia. Vamos mudando agora, hein? Vamos mudar de lado. E mudou. Vai. Para cima, para o lado, para cima. E sobe. Para cima, para o lado, para cima, para o lado. Carnaval da Bahia Carnaval do Rio Carnaval do São Paulo Vai, que gostoso Vai, continua Vai, continua Vai, continua Gira tudo agora E ombro em quadril E ombro em quadril E ombro em quadril E ombro em quadril Que gostoso, que delícia Continua Vem, só em quadril agora Uma bolinha Pensa que você está fazendo Uma bolinha no chão Vai lá E sem vergonha Para o outro lado Que delícia Continua 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 Atenção Uniu os pés Mão no joelho E agora Articulação do joelho E tornozelo E gira Redondinho Bonitinho Gostosinho Para o outro lado E vai Mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Aê Cresceu Desceu Cresceu Desceu Subiu Desceu Subiu Desceu Subiu Desceu E vem pra cá Juntou Acabou Bora ampliar? Tela preta Contexto em branco Apoio Ministério da Saúde Fiocruz Fundação Oswaldo Cruz Parceria Ampliar Realização Movimento Down Mais Movimento de Ação A Inovação A Inovação Social A Inovação Social A Inovação Social A Inovação Social A Inovação Social